Todo início de ano letivo, os calouros passam pelo famoso trote acadêmico. Há alguns anos, os trotes eram violentos. Os veteranos recepcionavam os novatos, os obrigando a participar de brincadeiras que colocavam a integridade física e moral, muitas vezes, em risco. Há alguns anos, essa realidade mudou. Aqui na UEM, as boas-vindas acontecem no campus. Depois, o trote é opcional para cada calouro decidir se quer ou não participar destas brincadeiras. Ninguém foi obrigado a ir no trote, inclusive eu. Foi tranquilo, eu acho. Lá foi tranquilo também. Ninguém obrigou ninguém a ir. Foi quem quis. Quem teve vontade de ir por livre vontade, foi. Não teve, então, nenhuma coação para que você participasse, por exemplo, do trote? Então, não teve, né? Sempre tem aquela conversa e tal, tem que ir, mas quem não vai, não tem problema. O trote foi bem tranquilo, apesar das brincadeiras algumas foram de mau gosto, mas todas foram sossegadas, tudo correu bem, não aconteceu nada. Vocês não foram obrigados, nem ninguém foi machucado? Não, não, não fomos obrigados e também ninguém se machucou, correu tudo bem. A recomendação do diretório acadêmico é que os calouros, caso se sentissem lesados, denunciassem na reitoria, que seria tomada as providências cabíveis o mais rápido possível. O diretório acadêmico informou que nenhuma denúncia foi registrada. Nós recepcionamos todos os calouros, primeiro aqui na universidade, né? Que é o nosso trote solidário, apresentamos a estrutura da universidade, explicamos como que era o curso, fizemos a integração dos alunos, entre os alunos e os professores também, que são toda a estrutura da universidade. Depois, houve algumas brincadeiras fora da universidade, que a universidade não se responsabiliza por nada, né? Não foi... a orientação que o centro acadêmico passou era que ninguém era obrigado a participar e se houvesse alguma coação era para falar com a gente, né? Que a gente ia tentar resolver esse problema, tanto que a gente não teve nenhuma reclamação, a gente conversou com os calouros e está todo mundo bem, todo mundo alegre, contente. Obrigada. 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 Obrigada.